Bora lá Galguinho 5, faz tua corrida, não pega trombada e nem esquece uma pata no caminho não, corre com tuas quatro patas animalo O Galguinho 3 não largou bem, o Galguinho 5 largou top galerinha, isso é bom Tá mano a mano, o 5 e o 3, agora quero ver Galguinho 5, tá mano a mano, tu e o 3, bora ver Galguinho 5, tá na frente, domina aí Galguinho 5 Fecha logo essa porta aí do 3 aí meu Galguinho, será que vai ter becone galera, será que vai ter becone, será galerinha, vou falar baixinho, é becone, é becone galerinha, é becone, clássico é clássico galerinha, é becone, é becone Vamos lá nosso Galguinho, só pedir pra esse Galgo 3 não splitar a vida dele aí nessa E vamos que vamos, vamos torcer pro nosso Galguinho 1, por favor Galguinho, corre top Ei maninho, se teu balançado aí de, da bandeirinha aí, não sei não hein meu filho, balança esse negócio com fé meu filho Olha o Galguinho 1 largou subindo no 2 velho, bora Galguinho, ainda dá pra buscar, fez merda mas agora dá Para de trombar Galguinho 1, isso sim, isso sim, bota embaixo do 3 aí 5, isso agora, agora é tu faz teu nome meu, faz teu nome meu, isso meu, agora tá mano a mano meu, tá mano a mano com esse três, Galeguinho, não faz merda não, Galeguinho, mas não faz merda não, Galeguinho, que eu quero comemorar, Galeguinho, pera Galeguinho, pera Galeguinho, é Galeguinho, é Galeguinho, é Galeguinho, é Galeguinho, é Galeguinho, clássico é clássico, é galerinha, o Galeguinho não fez tudo para entregar, velho, mas o 5 foi um serviço sujo, ó o 5, velho, queria fazer uma salinha essa no 3, meu 5, e ele Galeguinho, só ficou por debaixo do Galeguinho, é Galeguinho, é Galeguinho, é Galeguinho, ah, o 4 está como super favorito, vamos ver o 5, se abrir 3 com 5, se dá para nós ir no 5, 29, 3, é galerinha, se abrir aqui o, se abrir 3 com 5 aqui na 28 suíno, galera, a gente vai no 5, galerinha, fica logo esperto aí, vocês ficam logo ligados, se abrir 3 e 5, a gente vai no Galgo 5, galerinha, se preparem aí a metralhadora aí para a gente atirar na Denise, bora Denise, bora Denise, bora Denise, abre aí Denise, que hoje é dia de eu pagar os boletos, Denise, hoje eu tenho que pagar a escola, abriu galerinha, foi o que eu pedi galerinha, todo mundo no 5 para ganhar do 3, galerinha, a Denise é minha pecha, hoje eu durmo com a Denise, vixe, 161, galerinha, vai com pouco dinheiro, galerinha, caraca, a galera tá botando aí caminhão de dinheiro no 5, meu povo, vocês são demais, viu, vocês conseguiram derreter essa ódio, galerinha, pelo amor de Deus, galerinha, bora lá, galerinha, tá começando, Galguinho 5 tá correndo ali aberto, tá mal não, só não tromba 5, ai trombada no 5, velho, bora 5, passa logo, isso, 5 passando do 3, faz tua corrida aberta aí, 5, caraca, 3 galgo fechando ali o 5, velho, não faz burrada não, 5, faz burrada não, é, 5, tá dominado o 5, não é possível, é, galerinha, essa deu mole, galerinha, o galgo 3 era lixo, vou nem comemorar, galerinha, não vou nem comemorar, só alegria, galerinha, e vamos que vamos, galerinha, vamos pro do galguinho 2 ganhar desse 3 e a gente vai ser feliz, só o 3 do correr livre, não, o galguinho 3 não tá querendo largar top não, vai galguinho 2, vai galguinho 2, isso, galguinho 2, vem a curva na frente do 3, só no trombo aí meu galguinho 2, galguinho 2 tá dominando a corrida, não, não mete becão não, galguinho 2, não mete becão não que eu fico doido sozinho, lá vem o galguinho 5 lá atrás, galguinho 3 tropeçou, vai vem o galguinho 2, e lá vem o galguinho 2, É, galerinha, o Galo do Sexto tá na má fase mesmo Chegou em último o Lazarento Vamos lá, galerinha, bom que ele é gordão, galerinha E o Zoológico pira, galerinha, que nós temos o primeiro pra jogar pra lá Galo do Sexto, olha o tamanzão do Galo do Sexto, galerinha Vamos lá, primeiro que vai pros Lions virar ração Algo lixo